Vamos jogar hoje com o manto de Nossa Senhora Aparecida, pra dar sorte, né? O Brasil vai de azul contra a Costa Rica. Tenho a expectativa que o Brasil hoje vença o jogo, até porque acompanhando agora há pouco a saída do ônibus lá do hotel, saímos no estilo brasileiro, saímos com samba e pagode. Jogadores fazendo samba dentro, aquele Brasil carrancudo, sisudo, no primeiro jogo, tem que se soltar mais. Hoje é dia de se soltar, de mostrar o nosso futebol. Estou achando uma Copa bem legal, bem organizada, né? Cheia de novidades. Cheia de novidades, as seleções médias aí, as não favoritas, surpreendendo, e as favoritas, muitas delas tropeçando, começando aí pela Argentina, né? Que vai voltar pra casa amanhã cedo. Ainda não, né? Vai sim, eu tô cravando aqui, eu tô secando, né? Ainda vai sair dos argentinos, não posso aqui, de repente, ser tão firme que nem você. Se nós perdermos hoje, você não sabe o que vai ser a zoeira daquele jornal Olé. É, então vamos aproveitar, vamos ser felizes hoje, né? Tá certo. Bom, vamos falar então, eu tô com o Rogério aqui pra gente falar algumas coisas a respeito aqui da nossa cidade. Você como vice-prefeito, você não está como vice-prefeito, mas você age junto com o seu partido, que é o PSDB, juntamente pra ajudar aí os bairros da cidade e os pedidos que são, que chegam até você. Por exemplo, tem aqui os moradores do Boiá que têm pedido creche, atendido, aliás, o pedido de creche, que é uma demanda lá do local. O que você pode falar a esse respeito? É assinado aí pelo FDE, pelo então governador-geral do Alckmin, né? Lá em abril, essa obra vai beneficiar tudo, Jardim Boer, Bertone, aquela região que é muito expansiva na cidade americana. Crianças de 0 a 6 anos, novo prédio é resultado de um projeto aí muito moderno, vai atender 130 crianças, uma conquista dos pais ali da região do Boiá, um local de qualidade aí, uma intermediação dos nossos deputados, do Cauê e do Vanderlei e Macri. Aliás, vão crescer nesse bairro, né? É, eu moro lá, por sinal. Moro no Jardim Boer, cresce muito, Bertone, Mirandola, aquela região acima do São Luís, beirando a Anhanguera, é uma região que cresce muito, que cresce muito, e essa creche vem a somar demais para os moradores, os pais, é que eles precisam trabalhar e deixar a criança com qualidade em casa. Ainda bem que você mora lá, o pessoal já sabe aonde reclamar, né? Já sabe, com a Florença, estou lá, os buracos que acontecem, o pessoal vai lá conversar comigo, buraco tem bastante lá porque o loteamento é novo, né? E o asfalto não foi de boa qualidade. Aliás, o pessoal sempre reclama disso, né? Ali é complicado. Foi feito, mas não dentro das especificações técnicas que deveriam ter sido feito. Longe disso, longe disso, longe disso, mas a gente tem sido bastante atendido pelo pessoal do DAE e do Obras também, os buracos estão sendo tampados na boa área. Tá certo, Rogério.